Então vamos discutir Coringa, agora vamos discutir sem spoilers durante algum tempo, eu vou deixar os spoilers para o momento final, os últimos 10 minutos da live, eu faço com spoilers, e é isso, o filme dessa semana é Coringa, que é a história de um maluquinho lá, que fica um pouquinho mais maluquinho conforme o filme vai passando, essa seria a sinopse do filme sem spoilers. Então vamos conversar sobre o filme Coringa, tirem as suas dúvidas, o que vocês quiserem eu respondo aqui, vou evitar spoilers agora nessa primeira parte, para quem não gosta de spoiler não precisar sair, ele honra o Jared Leto? Como assim ele honra o Jared Leto? Não entendi essa pergunta. Me fala se tem go ou cenas obscenas no filme. Não tem nenhuma cena obscena no filme, o filme é 16 anos no Brasil, não sei exatamente porque é 16 anos no Brasil, talvez porque tenha um pouco de violência, mas é diferente, a violência de Coringa não é uma violência como é uma violência do Rambo, a violência do Rambo é uma violência gráfica, se você assistiu ao último Rambo, tem uma hora que a cabeça da pessoa explode. Aliás, o filme Bacurau, tem um filme brasileiro chamado Bacurau, é mais violento graficamente que Coringa. O filme Bacurau, o filme brasileiro Bacurau, é mais violento que Coringa sim, mas graficamente, Bacurau tem go, Bacurau tem pedaço de gente voando. O Coringa é bem mais tranquilo do que se fala, isso é uma verdade, as pessoas estão... Talvez isso seja até interessante da gente discutir um pouco aqui, porque tem toda essa treta da violência, do medo da violência em torno do filme do Coringa, porque no Batman Cavaleiro das Trevas, lá nas gringas, um cara pintou o cabelo de verde, levou uma arma e matou um monte de gente na estreia, não tinha nem assistido ao filme, e daí quando lançam o filme do Coringa, os americanos ficam com os cabelos em pé, porque lá a violência armada é costumeira, ela é costumeira. Então, na verdade, essa discussão do filme ser extremamente violento, eu diria que não cabe nem aqui no Brasil, porque não é um filme, não é o tipo de violência que a gente discutiria aqui, não acredito que seria um tipo de violência. Talvez lá nos Estados Unidos não fosse o bom momento para lançar Coringa, ok, mas na nossa realidade, essa discussão, a gente discutir se o Coringa é gó, se o Coringa é muito violento, eu não consigo cair nela, eu não consigo cair nela, eu acho que para a gente não funciona tanto assim, esse tipo de violência. O Gustavo Levy está falando que em alguns momentos poderia ser 18 anos, não vejo, não vejo, não vejo, 16 anos cabe bem, não tem nada tão assustador não, se você viu Rambo, Rambo tem muito mais violência que Coringa e ninguém falou nada, mas aí a gente entra num outro assunto, que o outro assunto é, o Coringa do Jack Nicholson, o Coringa do Jared Leto, o Coringa do Heath Ledger, eles eram coadjuvantes, eles não estavam no título do filme, eles não eram o personagem principal, eles não eram o centro da atenção, então, talvez isso seja discutível, ok? Quando o personagem não é o centro da discussão, a gente não releva tanto quando ele é o principal. Mas, sem fazer muitos spoilers, eu diria que o personagem do Batman no cinema, matou mais do que esse Coringa, principalmente o Batman do Ben Affleck em Batman vs Superman, matou muito mais gente que esse Coringa, então, é uma discussão complexa, é uma discussão complicada, eu acho, eu acho que é uma discussão complicada esse lance da violência. Como eu disse lá nos Estados Unidos, discutir esse lance da violência, eu entendo muito bem, eles estão dentro do contexto deles, funciona dentro do contexto brasileiro, a gente está discutindo uma violência que muita gente vai sair do cinema falando, ah, era isso? Essa era a violência do filme? Ah, sei lá. Vamos lá, mais perguntas, vamos responder mais perguntas, eu acho que eu já falei bastante da violência. Um dos melhores, antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, peraí, deixa eu, para vocês não ficarem nervosos, se vocês estão vendo algumas pessoazinhas aqui no chat, com a letrinha verde no nome, é porque essas pessoas são membros do Clube dos Rabugentos, e uma das vantagens de ser membro do Clube dos Rabugentos é que eu respondo as perguntas de quem está lá com a letrinha verde. Então, se de repente eu não responder a sua pergunta, mas estou respondendo a pergunta de uma letrinha verde, é por causa disso, porque eu tenho que respeitar os membros do clube. Mas, como os caras estão tranquilos aqui, vamos responder as perguntas aqui, tem uma carinhada de perguntas, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É um dos melhores filmes de personagem de HQ, é um estudo de personagem, como estão dizendo? Sim, é um estudo de personagem, é um estudo de personagem, no sentido de que eles dão espaço para o ator fazer o personagem crescer. Eu estou mastigando bastante esse filme, desde que eu assisti na sexta-feira, e eu percebo que o filme, ele é um filme de ator, ele é um filme do Joaquim Fênix, ele está em 99% das cenas do filme. E jogaram a bola para ele, mata no peito, faz o gol e corre para a galera, é o que falaram para ele fazer e ele fez. O filme em termos de história mesmo, ele é simples, ele é um filme super simples. Se eu tivesse que selecionar, eu colocaria sim o Joaquim Fênix como candidato ao Oscar, mas eu não sei se eu colocaria o filme Coringa como um candidato ao Oscar de melhor filme. Eu não sei, de verdade, é um bom filme, não estou dizendo que não é um bom filme. Eu só não sei se eu colocaria ele como, como, para ganhar o Oscar. E temos agora Aquiles Alcântara, um novo membro do Clube dos Rabugentos. Muito obrigado, Aquiles Alcântara. As luzes até piscam aqui quando chega um novo membro, eu não sei se vocês conseguiram perceber isso, mas apareceu um novo membro, as luzes piscam. Então temos aqui o Aquiles Alcântara. Muito obrigado por ser membro do Clube dos Rabugentos, isso ajuda demais o canal, e nas lives, sem contar outras vantagens que você tem. Aliás, Aquiles, se você mora em São Paulo, tem um evento nesse final de semana, se você quiser, me manda um e-mail, falecom.com.br. Vamos continuar lá. Cadê, cadê, cadê? É um filme emocionante, apesar da loucura do personagem, alguns momentos emocionam. Sim, de novo, baseado no Joaquim Phoenix. O Joaquim Phoenix, a interpretação dele, a situação do jeito que o personagem é colocado durante o filme, ele consegue emocionar, sim. Eu acho que algumas pessoas vão chorar no filme por conta do sofrimento dele, se conseguirem comprar. Eu disse isso no vídeo que eu fiz, acho que no vídeo com spoilers que eu fiz, que eu falo que esse também é um filme complicado. Se você for assistir esperando não gostar, pode ser que você não goste. Se você for assistindo esperando que vai gostar, provavelmente você vai gostar. Ele é bem simples, como eu disse. Eu acho que a simplicidade do filme faz esse tipo de diferença na atuação. De novo, Aquiles. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Cadê, cadê, cadê? Isso facilita o fato dele estar integralmente no filme ou a condição de ser um ator torna resultado algo previsível de sucesso para o filme? Sim, ele é um grande ator. Se não fosse um grande ator, o filme não teria metade do impacto que tem. O impacto está no Joaquim Phoenix, o impacto está do jeito que ele carrega o personagem. Se não fosse um grande ator ali, provavelmente as pessoas assistiriam por causa do Coringa, porque o fanboy vai porque ele quer ver o Coringa na tela. Mas o Joaquim Phoenix... Manda bem. Manda muito bem. O filme Coringa será indicado? Pelo andar da carruagem, parece que The Irishman, apesar do CGI problemático, ainda está sendo considerado uma obra-prima e é o favorito. Pois é, o filme Coringa provavelmente vai ser indicado sim, porque faz parte do lance do próprio Oscar vender o filme. Mas eu acho, sim, que o Irishman, aquele CGI de plástico, realmente incomoda. Mas no Rotten Tomatoes, eu acho que ele tem a maior pontuação de todos os filmes do Scorsese. O que você pensa sobre esse simbolismo onde no início do ano tivemos um filme de superações e vitórias com o filme da Marvel e depois, mais para o fim do ano, um filme tão pesado quanto Coringa? É que, na verdade, aí você está colocando a diferença entre a Disney e a Warner. A Disney faz filmes fofinhos. É um filme de superação. É um filme... Ah, a gente precisa ganhar a nossa vida. Morre o nosso personagem, mas vamos ficar todos felizes. A Disney tem isso. E a DC já pegava bem... Até o Shazam, né? O Shazam dá uma aliviada, mas tem também umas cenas pesadas em Shazam. E a DC, a Warner, ela pega mais pesada. Eu, na verdade, não vejo um simbolismo do começo do ano para cá. Mas eu fico pensando, de verdade, quando é que a Disney Marvel vai fazer um filme realmente adulto para um público mais adulto? Esse eu quero ver. Quando é que eles vão ter colhões para fazer esse tipo de coisa? Eu não sei se eles vão ter colhões para fazer esse tipo de coisa, não. Vamos lá, vamos lá. Você acha que o filme deve fazer uma excelente bilheteria? Baseado na quantidade de críticos de cinema e pessoas que não são críticas de cinema que estavam na cabine que eu assisti, porque eu que vou na cabine sempre, eu percebo, eu conheço as pessoas que estão sempre nas cabines de filmes. E tem alguns filmes pop que aparecem um monte de cara nova que a gente nunca viu na vida, mas que todo mundo se aperta para assistir. E Coringa foi um desses. A fila, porque na verdade na cabine não tem lugar marcado, então você faz uma fila antes de entrar para assistir ao filme, a fila estava enorme. Baseado na fila enorme de pessoas que estavam na cabine de Coringa, eu imagino que esse filme vai fazer bilheteria sim. Mas é um filme muito barato. Então qualquer bilheteria que faça acima de 100 milhões de dólares, o que 100 milhões de dólares vai fazer no primeiro dia, é muito lucro. Porque o filme custou muito pouco. Então qualquer 100 milhões de dólares é lucro. Então se o filme, que nem por exemplo o Venom, o Venom também foi um filme barato e fez 850 milhões de dólares, não lembro agora, acho que foi isso, não tenho certeza. E fez muito dinheiro, mas é um filme barato. E essa proporção, filme barato, muito dinheiro, é que os caras de Hollywood gostam. Eu acho que não precisa fazer muito dinheiro, mas vai fazer. Cadê, cadê, cadê? O filme deixa um leque para o futuro ou para um filme conjunto com Batman? O filme é aberto. Eu não quero fazer spoilers, é um filme aberto, não fecha, e se os caras quiserem fazer, eles fazem o que eles quiserem nessa história. Não tem nada fechado, não. Não tem nada definido. Pronto, a palavra seria essa. Esse filme do Coringa não tem nada definitivo. Disney é um filme adulto? Nunca. Pois é, Paulo Torres. Não vai fazer porque o público é infantil. A Marvel poderia fazer uma série mais adulta do Cavaleiro da Lua. Eles estão falando alguma coisa do Cavaleiro da Lua, ô Claus Opressor. O Cavaleiro da Lua, para quem não conhece, é um personagem que eu consideraria que é o Batman da Marvel, porque é o mesmo princípio de personagem, é o Batman da Marvel. Então, eu quero ver. O Cavaleiro da Lua dava para fazer sim. O próprio Blade, novo, com o Mahershala Lee, já daria para ser um filme mais adulto, mas será que vai ser? Será que o Mahershala Lee vai fazer um filme adulto? Então, o Gustavo foi 850 milhões de Venom. Foi. Cadê, 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 cadê? Não, não vou fazer spoilers agora, não tem spoilers, mas, Vitória, não, 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 Vitória, não, mas não, não vou fazer spoiler. Calma, spoilers eu vou deixar para os últimos minutos desse vídeo. Lá vai ter um monte de spoiler. Se preparem, que no finalzinho desse vídeo eu vou fazer vários spoilers, mas por enquanto não. você acha que esse filme consegue quebrar o recorde de bilheteria para o mês de outubro? Talvez, outubro é um mês que não é muito quente, outubro não é um mês que não é muito quente, mas tem que ver quais são os concorrentes, vai que teve um Transformers em outubro, Transformers fez bilhão de dólar, Transformers não é um bom concorrente não, não sei se Coringa faz bilhão não, principalmente porque está essa treta nos Estados Unidos, no resto do mundo faz, nos Estados Unidos é que eu não sei. Coringa deixa em evidência que os Marvete são tudo crianção? Deixa, deixa, deixa sim, Marvete é tudo crianção, e tem um momento no filme do Coringa que eu vou falar, que eu já falei no meu vídeo com spoilers, e que eu vou falar no finalzinho aqui, que nitidamente o diretor, porra, o Coringa é um filme de 18, 16 anos, ele coloca no meio do filme uma explicação para criança de 13 anos, para tipo assim, para a criançada que for se situar, isso eu achei, eles baixaram o nível do filme por conta desse lance da Marvel, eu imagino. Vamos lá, vamos lá, Coringa merece o Oscar? Joaquim Phoenix, sim, Coringa, eu não sei. Quais são as chances de Joaquim ganhar o Oscar? Eu acho que se não aparecer, se o Robert De Niro não roubar o Oscar dele para o Irishman, ele ganha o Oscar sim. A Disney não faz filmes pesados até a sua política. Então, o J.R. Nog, vírgula, a Disney não faz filmes pesados, vírgula, porque ela tem algumas produtoras independentes, como por exemplo, como era a Miramax, a Miramax era da Disney, apesar da Miramax ser uma produtorazinha pequena, os filmes da Miramax só eram distribuídos pela Buena Vista e a Buena Vista é a distribuidora da Disney. A rua em que a Disney fica se chama Buena Vista. E a Miramax fez filmes como Pulp Fiction. Pulp Fiction tem uma cena dentro de um porão em que dois homens brancos estupram um homem negro. Esse é um filme distribuído pela Disney, ou seja, esse lance da Disney não fazia filmes adultos também. Talvez com o logo Disney eles não façam, mas se eles quiserem criar um selo Marvel Knights, Marvel Adult, Marvel alguma coisa, eles criam e eles podem soltar filmes assim sim. Eu só não sei se eles vão fazer. Não sei se isso vai dar o dinheiro que eles esperam. Existe uma brecha no filme que possa criar outros filmes do mesmo universo, tipo The Batman? O filme não pensa em... Aí é que está, Tiago. O filme não pensa. Eu não notei isso do filme Pensar em Criar Universos. O filme é a história do Coringa. Ponto. Não tem arcos, não tem histórias rolando ao fundo, não tem ligações. Ah, me perguntaram, você viu easter eggs? Não vi easter eggs. Tem ligações com Batman, porque é o Coringa, mas não... Ah, se tem easter egg, tem... Apareceu o nome de alguma personagem que é lá não sei de onde, não vi nada disso. Não vi porcaria nenhuma disso. Se saiu... Eu não vi nem vídeo na internet falando disso, porque não é o que o filme se preocupa. O filme não se preocupa em fazer ligações e se preocupar em criar um grande universo. O filme não se preocupa com isso. Se sair um universo daí, é outro assunto, mas o filme não se preocupa. O Gustavo Levy falou que tem algumas coisas do filme que só dá para explicar fazendo spoiler mesmo. Então, como eu disse, não temos spoilers ainda. Os spoilers ficam para a parte final deste vídeo. A Disney sempre fez filmes pesados, porém disfarçados de animações. Nemo começa com o assassinato Bambi também. É verdade, é verdade. A morte da mãe do Bambi é uma das mortes mais tensas do cinema. Eu acho que é mais tensa do que a morte do pai do Simba no Rei Leão. Eu acho mesmo que a morte do Bambi, a morte da mãe do Bambi é extremamente tensa. Mas aí a gente está falando de um filme de 19... E o quê? 38? Não sei que ano que é Bambi. É um filme antigo para gacete. Era um público diferente? Era um momento diferente? Mas, sei lá. Mas Bambi realmente é tenso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Adam Sandler ou Joaquin Phoenix? Adam Sandler, eu quero ver, eu não vi o trailer ainda desse filme novo que o povo está falando que ele está mandando muito bem, mas ele mandou muito bem no Drunk Punch Love, que eu gosto muito. É um filme do Paul Thomas Anderson, Punch Drunk Love. Adoro esse filme e ele manda bem para gacete. Mas perto do Joaquin Phoenix, ele não escova os sapatos dos Joaquin Phoenix. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você percebeu que o Matt Reeves está pisando fora da casinha? Não, então. Ele só fala em Batman Detetive. Eu tenho medo de não ter tanta ação. Talvez não tenha por uma questão de grana, mas eu não estou vendo nada do The Batman, de verdade. Eu estou vendo muito pouca notícia, não estou querendo saber muita coisa por enquanto, não. É um filme de pensar e não é para você fanboizar? Basicamente, basicamente. Não é um filme para fanboy, não. Como eu disse, tem fanservices, tem uns três momentos fanservices no filme, mas não é um filme para fanboy, não. Bambi me fez chorar pela primeira vez no filme. Animações também podem ser pesadas, sim. Vai ver o túmulo dos vagalumes para você ver o que é uma animação pesada. O túmulo dos vagalumes. Você acha que, por exemplo, o Deadpool é mais violento que o filme do Coringa? Sim! No Deadpool 1, aquela cena de abertura inicial é mais violenta que o filme do Coringa inteiro. A cena inicial. Sabe aquela cena de computação gráfica que aparecem as coisas voando? Aquela cena inicial é mais violenta que o Coringa inteiro. O Coringa tem cenas violentas, sim. Não estou dizendo que não tenha. Aí é que está. Não entenda eu dizendo que não tem cena violenta. Tem, 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 tem sim. Mas não é tudo isso que estão tentando vender, não. Não é. Muita gente vai sair do cinema falando que não era isso. Eu já falei isso aqui, eu acho. Cavaleiro Sem Cabeça da Disney dava medo. O filme nem lançou e está fazendo live e tirando dúvida. Segura a onda aí. Pois é, Santos. Segura a onda. O que mais? Esse filme do Coringa como Taxi Driver lembra bastante Taxi Driver. A ambientação foi muito, foi bem bebida de Taxi Driver. Bem bebida. A gente vê Taxi Driver em diversas cenas. Mas é um filme pequenininho. Tendo em vista que esse filme vai fazer muito dinheiro, você acha que os executivos podem mudar de ideia e fazer uma continuação? Acho. Por que não, né? Aí tem um problema. Tem que ver se o Joaquim Phoenix topa. Tem que ver o contrato do Joaquim Phoenix. Vai que ele assinou para um filme só? Aí os caras falam vamos fazer mais filmes? Ele fala ah, não sei se eu vou. Vai ter muita gente usando a maquiagem do Coringa nos eventos? Vai, vai, vai. Esse Coringa vai aparecer bastante. Esse Coringa vai aparecer bastante nos eventos. Até porque a gente já viu no trailer, a gente já viu nos pôsteres. É uma bela maquiagem. Essa maquiagem do Coringa está bonita. Está bem bonita mesmo. Assiste Pica-Pau? Pois é, o Pica-Pau era bem violento. O Pica-Pau era uma animação bem violenta, sem sombra de dúvida. Qual foi a reação do pessoal? Se eu ver, a reação do filme? No filme? Olha, o pessoal riu de umas piadas politicamente incorretas. Piadas não, momentos politicamente incorretos. Eu acho que essa foi a principal reação que eu vi no público, o público vendo uma politicamente correta. Mas no geral, eu acho que é um filme tenso e o público da sessão que eu fui estava bem quietinho. Esse seu boné é diabo reta? Jamais, diabo reta. Jamais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Samuel Flex falou, melhor explicação que eu já vi, não sei qual explicação que você está falando, mas seja membro do Clube dos Rabugentos, que o Nerd Rabugento está aqui para dar as melhores explicações da sua vida. Tcharam! Disney fez isso com animações para crianças, histórias adultas, trailer de ave de rapina. Eu não vi trailer de ave de rapina ainda. Não vi. Eu vou, depois que acabar essa live, eu vou gravar uma reação ao ave de rapina. Eu não vi o trailer de ave de rapina ainda. Esfeito Escocese é sentido além do Rei da Comédia e do Taxi Driver. Ele bebe demais. Se você assistir o Rei da Comédia e o Taxi Driver, você vai ver que os dois filmes estão lá sim. Não muito, assim, não é o tempo todo. O tempo todo é Joaquim Phoenix, mas está lá sim. Oscar de Melhor Maquiagem para Coringa? Não. Não, maquiagem, a maquiagem do Coringa está foda, mas eu não daria não. Tem umas maquiagens por aí, tipo, pensando no trabalho que dá fazer uma maquiagem, tem maquiagens aí que merecem mais. Qual a duração em média do Longa Coringa? Eu acho que tem duas horas e um. É alguma coisa assim o filme Coringa. E o filme está no ponto perfeito, ele termina e eu achei que ele foi rápido. Ele tem duas horas, o filme tem por volta de duas horas, duas horas de um ou duas horas e dez, não sei se estou confundindo, e ele está perfeito. Eu costumo dizer nas minhas lives que o melhor crítico de cinema é a sua bunda. Quando você está em uma sala de cinema e você está incomodado e mexe para cá e mexe para lá, sabe, você não se encaixa na cadeira é porque o filme é ruim. Porque quando o filme é bom, você nem sabe que você está sentado em uma cadeira. Então o melhor crítico de cinema é a sua bunda. pensando nessa analogia, o filme do Coringa acabou e eu achei que ele foi curto, eu queria mais. E aí eu descobri depois que o filme tem duas horas, eu achei que eu tivesse assistido um filme de uma hora e meia. Eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais mesmo. O filme está no corte perfeito? Está no corte perfeito. Esse papo de que o Coringa irá revolucionar os filmes de herói procede? Depende da grana, o que revoluciona filme de super-herói é dinheiro. Se der dinheiro, nem o Deadpool, se a gente parar para pensar bem, nem o Deadpool que fez uma bela grana, ele custou 50 milhões de dólares e fez 850, ele se pagou sei lá quantas vezes, 15 vezes, nem o Deadpool mudou o lance dos super-heróis, porque o povo quer o sucesso da Marvel. Então não acho que o Coringa vai mudar não. Eu acho que o Coringa pode ajudar, mas até aí o Coringa não foi o primeiro. Se a gente parar para pensar, o Logan foi o primeiro filme a fazer um drama mais adulto, mais... E, aliás, olha só, voltando na comparação de violência do filme, Logan é muito mais violento que o Coringa. Logan, uma menina de 11 anos de idade, corta a cabeça de um cara e a gente vê a cabeça do cara rolando. É muito mais violento o filme do Logan do que o filme do Coringa. Muito, muito mais violento. Mas, de novo, a gente entra naquele lance que o Coringa é um vilão, então aqui ele está sendo protagonista, a discussão é diferente, é uma discussão bem diferente, é uma discussão que não dá para fazer de uma maneira tão simples assim. Acho que numa live eu não conseguiria discutir, mas, sei lá. Vamos lá. Esse Coringa tenta dialogar com essa geração cheia de conflitos? Talvez. Talvez. na verdade o Coringa ele tenta dialogar com qualquer pessoa que tenha algum conflito. Oscar de melhor filme para o Coringa? Eu já disse aqui, eu daria melhor Oscar para o Joaquim Phoenix, mas eu não daria para o filme Coringa. Solta a reação entre meia-noite e quatro da manhã porque não tem trânsito e é mais fresquinho. Dona Sofia, bunda não é palavrão. Bunda não é palavrão. Bunda é palavrão? Quem reclamou de palavrão? Sofia, você disse que bunda é palavrão? Desculpa. bunda não é palavrão. Sofia, não, cadê? Qual versão é melhor dublado ou legendado? Olha, eu não vejo filmes dublados. Não vejo, não vejo, não vejo. Não é uma opção. Se estiver passando dublado, eu não vou. E aí eu fico pensando que se você for assistir Coringa dublado, você vai perder uma coisa muito importante que é a risada do Joaquim Phoenix. A risada dele, não sei, por mais que o cara dublador consiga fazer uma risada até melhor que a do Joaquim Phoenix, não é a risada do Joaquim Phoenix que eu acho que é épica e que eu acho que vai ficar marcada na história do cinema. Então, eu não veria dublado de maneira nenhuma. E, dessa vez, tem filme que eu falo, ah, você quer assistir dublado, assista. Mas, nesse filme, eu não assistiria dublado, não. Até, como eu disse, por causa da risada do Coringa que vocês viram no trailer. no Legendado a risada é importante. Tem cena pós-crédito? Muito importante essa pergunta do Alves. Se tem cena pós-crédito? Não. Não tem cena pós-crédito porque não é filme da Marvel. O Coringa é tão vilão assim no filme ou ele tem razão em algo? Não é, não é um... Não quero fazer spoiler, poxa. Não dá. Calma, calma, segura aí. Segura aí, mais pra frente eu falo isso. Na parte dos spoilers, 10 minutos finais, falta pouco? Tá acabando já. Olha só que tá acabando. Daqui a pouco a gente já pode entrar nos spoilers. Geração cheia de conflitos, geração Nutella. Na verdade, todo mundo tem conflito. Também não dá pra dizer só isso, Jailson. O grande problema é que houve em 2012 essa situação quando o Batman Cavaleiro das Trevas ressurge. Sim, eu falei aqui, teve o assassinato lá. Mas, mas, essa discussão da violência do filme, ela funciona lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente discute por tabela. A gente discute esse filme, essa violência do filme por tabela. Não sei se, sei lá. Grande problema, deixa eu ver, pergunta aí. Vamos dar 50 vezes. Fala sobre a teoria de terem chegado a um roteiro e enfiado o Coringa no meio. Então, eu tenho a teoria, as pessoas dizem que não é isso. Tem muita gente que disse que o Todd Phillips ficou um ano batendo na porta da Marvel, da Marvel, da Warner pra pegar o personagem porque queria fazer um filme diferente, blá, blá, blá. A minha teoria é de que esse filme não era do Coringa. Esse era um filme de um maluco que saia matando as pessoas e vestido de palhaço e aí alguém falou, pô, vestido de palhaço, como é que a gente faz esse filme bombar? Como é que a gente faz esse filme ganhar dinheiro? Já sei, vamos colocar um personagem de quadrinhos. Aí, o Todd Phillips pegou, bateu lá na Marvel, 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 tô falando Marvel, DC, DC, Warner, vamos fazer o Coringa, vamos fazer o Coringa, vamos fazer o Coringa, vamos fazer o Coringa. E a DC, depois da bomba que foi o Liga da Justiça, meio que deixou de se importar com os seus personagens, falou, faz lá, vai que dá lucro. E largou na mão deles, tipo, não deve ter nenhuma coordenação direta de controle criativo em cima do Coringa, desse Coringa, não deve. A Warner deve ter liberado tudo pra ele fazer do jeito que ele quiser, depois a gente vê o último corte, se a gente não gostar de alguma coisa, a gente tira. Eu imagino que tenha sido isso, imagino mesmo. Tem gente que fala, não, porque o cara ficou lá um ano batendo na porta da Warner pra fazer, pra fazer. Mas eu imagino que a primeira parte da história do roteiro não era o Coringa, não. Eu acho que encaixaram o Coringa ali. Eu esqueci, Gustavo, eu esqueci, a Sofia, sua filha de 8 anos, eu esqueci, desculpa, esqueci, esqueci. Bunda não é palavrão, Sofia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se a melhor forma de crítica é a bunda, o que dizer de pessoas que têm hemorroida odeiam todos os filmes. Pois é, aí é um outro problema. Mas quando o filme é bom, você não lembra nem que você tem hemorroida. Eles filmam um taxi driver com um cara de máscara de palhaço? É em termos de ambientação, em termos de ambientação é sim taxi driver. É taxi driver e o rei da comédia, é os dois, se a gente botar a ambientação do filme. Mas ele consegue ter uma identidade própria justamente por conta da atuação do Joaquim Phoenix. Apesar da atuação do Robert De Niro no taxi driver ser sensacional, até dá para fazer um certo paralelo. Mas não, eu acho que esse filme tem uma identidade própria. Então colocaram o Coringa para não pensarem que também é um plágio da própria Warner. Pode ser. É que na verdade a origem do Coringa é completamente diferente nos quadrinhos. O Coringa na verdade nunca teve uma grande origem. A primeira origem que as pessoas respeitaram foi a da piada mortal escrita pelo Alan Moore, que você tem um mau dia e o mau dia pode se ferrar tudo. Mas não acho que, mesmo se eles tivessem soltado um filme com um palhaço que matasse as pessoas, talvez ninguém fosse ligar com o Coringa de jeito nenhum. Acho que a discussão é só a narrativa da mãe. Por isso tem gente que acha que a classificação está errada. Como assim a narrativa da mãe? Não sei. A narrativa da mãe? Tá. Sem spoilers. Tomei spoiler da cena. Sem spoiler. Tem outras cenas incríveis e impactantes. Entende uma coisa, Clécio. Se vocês tomaram spoilers... Aliás, independente de qualquer coisa, eu vou começar a falar dos spoilers daqui a pouco, independente se você quer ouvir ou não os spoilers, se você ouviu os spoilers, se você ouviu as coisas que as pessoas falaram, se viu as cenas que vazaram ou se alguém gritou qualquer bobagem e você escutou, entenda uma coisa, a interpretação do Joaquim Phoenix não dá pra contar em spoiler. Não dá pra contar fazendo spoiler. A atuação dele é algo que você precisa ver. se eu falar o Joaquim Phoenix tá muito foda, você não vai entender o que é esse muito foda que ele tá. Então, esses spoilers que caíram na internet que eu vou falar aqui, eles alimentam, podem atrapalhar um pouco, podem, mas o centro do filme é o Joaquim Phoenix. Cadê, cadê, cadê? O Chapulinho perguntou se dava pra fazer uma live da framboesa de ouro, não sei se rola, mas de repente, quem sabe. Você acha que se usassem esse Coringa pro novo Batman que vem aí? Olha, se usassem esse Coringa pro novo Batman que vem aí, eu acho que o Batman entraria num nível diferente. Uma comparação que ninguém perguntou, se perguntou e eu não li, que eu preciso fazer, que é a comparação entre o Heath Ledger, na verdade, vamos falar, antes de entrar no Heath Ledger e o Joaquim Phoenix, deixa eu colocar todos os Coringas. Teve o filme do Batman de 66 com o George Romero, o César Romero, o César Romero, ele é uma piada, aquele era um filme infantil, aquele era um Batman infantil, e aquele Coringa não mata ninguém, pelo contrário, ele faz um campeonato de surf com o Batman. então não dá pra colocar como um Coringa vilãozão, até porque era aquele filme daquele tempo. Quando a gente chega no Coringa do Jack Nicholson, o Coringa do Jack Nicholson mata 50 pessoas no filme Batman, ele mata umas 50 pessoas. Mas é uma atuação, eu revi esse ano, eu revi em maio, eu acho, no cinema, o Batman que tem o Jack Nicholson, e ele está muito bem mesmo. Eu agora, revendo depois de tantos anos, eu notei que ele realmente está bem, que ele se diverte pra fazer o papel. Mas aquele também, pra mim, não era o Coringa. Eu vou pular o Red Legend pra entrar no Jared Leto, que é um Coringa que talvez fosse bom, talvez fosse interessante, se tivessem dado a ele uma história interessante, porque o Jared Leto é um bom ator. Mas a história dele no Esquadrão Suicida não chega em lugar nenhum, não serve pra nada, ninguém se lembra, ninguém sabe o que ele fez. Aliás, pra vocês terem uma ideia, eu fui pesquisar quantas pessoas os Coringas mataram, e eu não consegui encontrar a quantidade de pessoas que o Coringa do Jared Leto matou no filme Esquadrão Suicida. Eu fui ver algumas cenas e eu imagino que sejam umas 5 pessoas, mas eu não consigo contar, porque ninguém se interessou por aquele Coringa. Aí a gente entra na comparação entre o Heath Ledger e o Joaquim Phoenix. Se eu tiver que colocar a atuação dos dois, eu acho que elas são muito próximas. Os dois atores entregam um personagem fodástico. Mas, se eu tiver que escolher apenas uma, eu fico com a do Joaquim Phoenix. até porque ele tem mais tempo para atuar, até porque ele tem mais tempo para entregar o personagem, apesar do personagem do Heath Ledger ser diferente. Mas, aí a comparação fica complicada, porque como eu já disse antes, o Heath Ledger, o Coringa dele, era coadjuvante. O Coringa do Joaquim Phoenix é principal. Não dá para comparar. o Coringa do Heath Ledger, ele está no filme do Batman para ser o antagonista ao Batman e ele faz coringuices. O papel dele é fazer coringuices. Eu sou Coringa, eu faço coringuices. E o Coringa do Joaquim Phoenix é uma coisa diferente. Ele não está no filme fazendo coringuices. Então, fica meio complicado fazer a comparação desses dois. como ator, como interpretação, se eu tiver que escolher um, eu escolho o Joaquim Phoenix. Como personagem Coringa, como personagem Coringa, o Coringa do Heath Ledger é o Coringa. Então, ficamos nesse dilema. Eu pego o ator, eu gosto mais do Joaquim Phoenix. O personagem Coringa é o Coringa do Heath Ledger. Gustavo Levy falou ali que ver o filme é fundamental e insubstituível. É. o Aquiles, que se tornou membro hoje, falou, você diria que o Coringa está mais para o Alan Moore ou para a Grant Morrison? Olha! Ele não está para a Grant Morrison, não. Aí é que está. Olha só. Olha só que coisa maluca. Eu provavelmente vou falar bobagem aqui, mas se eu falar que Alan Moore e Grant Morrison, o Coringa do Heath Ledger é Grant Morrison e o Coringa do Joaquim Phoenix é Alan Moore. É uma boa comparação essa, eu não tinha pensado nisso, mas obrigado e eu acho que dá para a gente fazer, porque quem lê quadrinhos vai entender. O Coringa do Grant Morrison é o Heath Ledger, o Coringa do Alan Moore é o Joaquim Phoenix. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual o filme desse ano que você acha melhor que o Coringa? Não sei, viu? Não sei. Tem uns filmes bem bons esse ano, mas eu não sei dizer. Como eu disse, o filme Coringa, o personagem do Joaquim Phoenix está foda, o filme que eu não sei. Dois vencedores do Oscar interpretando o mesmo personagem, isso aconteceu com Don Corleone, verdade. Muita gente fala da atuação, mas não vejo aquela empolgação pela qual ele é do filme, é um filmão ou não? Não é um filmão, é um filme pequenininho, é um filme pequenininho, não é um filmão, é a atuação mesmo que aguenta, mas o filme é bom, antes de qualquer coisa eu não estou dizendo que o filme seja ruim não, o filme é bom. Não valeria a pena trazer uma versão hiperrealista da Liga da Justiça? Não, porque não tem como fazer uma versão hiperrealista com um cara vestido numa cueca para fora da calça e correndo de pijama contra bandidos em Gotham City, é complicado fazer isso, fazer uma versão realista. O Nolan queria fazer uma versão realista e aí quando a gente para para ver o filme do Nolan, a gente vê que não é realista. Para mim, o Joker do Mark Hamill, então, mas o Joker do Mark Hamill é interpretação de voz, né? Se fosse interpretação física, não dá para comparar com a animação, acho que a animação é outro nível, a animação dá para você fazer outras coisas com a animação. O Homem-Aranha é um exemplo disso, o Homem-Aranha lá no multiverso, é sensacional e eles exploram coisas que não dá para fazer em live action e por isso que aquele filme é tão bom. Manda um abraço para a D.Va, ela é sua fã, depois eu vou mostrar o vídeo para ela para eu ganhar ponto, tá bom. Mark Borg pediu para eu mandar um abraço para a D.Va, D.Va, um abraço. Um filme de vilão quase independente com classificação alta vai fazer mais bilheteria que Liga da Justiça e bate um verso do Superman, quem diria? Vamos ver se vai fazer, eu não sei se eu apostaria porque tem esse problema nos Estados Unidos, tem realmente um problema nos Estados Unidos e talvez isso influencie na bilheteria, mas tem que ver o resto do mundo que vai fazer. Gustavo Levy que a diferença aparece nos carros de polícia dos dois Coringas, é verdade? Na teoria é um filme qualquer com um palhaço assassino depois de transformar no Coringa, se ninguém falasse esse longa se passaria em Gota ninguém perceberia. Pois é, no meu vídeo que eu fiz com spoilers, eu falei isso, o filme ele leva sei lá, uns 30, 40% do filme para falar Gotham City, enquanto o filme está começando, para a gente não é Gotham City, para a gente é Nova York, Nova York dos anos 70, 80. se a atuação do Coringa fosse mediana, atua mediana, o filme seria o mesmo? Não, já respondi isso, não, não seria mesmo, não seria mesmo, o filme é o que é por causa do Joaquin Phoenix. Você acha que mostrar a origem do Coringa estraga um pouco a chiste do personagem? Não, os caras inventam um monte de origem, Gustavo Miranda, a origem não é problema, o problema é fazer filme ruim, o legal, como se disse, uma das coisas legais do Coringa, do Heath Ledger, era não ter origem, e de repente, não, isso é spoiler, isso é spoiler, não vou fazer spoiler, aliás, vamos entrar na área de spoilers, eu vou dar aqui, já até passei da minha hora, eu vou dar 5 minutinhos para vocês, quem não quiser ver spoiler sair da live, ou tapar os ouvidos se estiver no mesmo ambiente que eu, quem não quiser spoiler, tem um protetor de ouvido você põe aí e não ouve os spoilers do filme, então, se você não quiser, você sai da live agora, se você quiser, a gente entra com os spoilers, eu vou colocar até aqui já o botãozinho dos spoilers, e eu vou começar respondendo essa pergunta da origem do Coringa que estraga um pouco quando eu for falar de spoiler, eu vou começar a responder essa pergunta do Gustavo Miranda, vamos para os spoilers, pessoas que não querem spoilers, eu vou esperar, não vou fazer maldade com vocês, boa noite, obrigado a todos que estiveram aqui até esse momento, se inscrevam no canal, sejam membros do Clube dos Rabugentos, é muito legal ser membro do Clube dos Rabugentos, tem um milhão de vantagens sendo membro, ser membros dos Clubes dos Rabugentos, vamos lá, o povo está dando tchau, qual outro vilão funcionaria como filme solo, não sei, eu tenho que pensar nisso, mas eu vou responder sobre a origem do Coringa, do Coringa do Hit Ledger, que poderia ser explicada por esse filme do Coringa, do, do, do Joaquim Phoenix, spoilers, spoilers, todo mundo aí querendo spoilers, posso começar com os spoilers, quem já, quem já, já saiu da sala, quem já se protegeu, quem já colocou proteção nos ouvidos, antes, eu vou responder aos spoilers, vocês me perguntam, é isso, é isso, não é, tá, eu vou responder, mas antes, deixa eu responder o lance da origem, no filme, spoilers, começando com os spoilers, spoilers alert, no filme, do, do, do Coringa, que vai estrear amanhã, amanhã, depois de amanhã, é, o Coringa, ele causa, uma, uma reação pública, em que as pessoas, se vestem de palhaços, para reagir, contra os ricos, e contra, os políticos, é uma reação política, ele, ele, ele causa meio sem querer, essa reação política, se a gente pensar, que o Coringa, do, do, do Heath Ledger, apareceu, anos depois, e ele se veste de palhaço, de repente, ele pode ter sido influenciado, sim, se a gente for viajar, na história, um bom roteirista, conseguiria amarrar isso, de uma maneira muito boa, o, o, o Coringa, do Heath Ledger, é, um filhote, da, da reação, dos, do, da pública, do, das pessoas, que, que foram influenciadas, pelo Coringa, duas décadas antes, pensando, nessa lógica, dava, dava, para, para, para fazer sim, dava para fazer sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê, 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 perguntas, a capa do Batman aparece? Não, a capa do Batman não aparece, tem a história de que o Coringa corta a boca, o pai corta a boca do Coringa, quando, ainda criança, então, não, não aparece isso, se existe isso, fica, que o pai corta a boca do Coringa, se, tem essa cena, essa cena foi tirada do filme, não sei isso, mas não, não, não existe nada de ninguém cortando a boca do, do Coringa, não, ninguém corta a boca do Coringa, pelo menos que eu tenha visto, só se eu perdi essa cena, quero saber se o Coringa mata o pai do Bruce, não, a morte do pai do Bruce, que eu acho, como eu disse, é uma das coisas desnecessárias do filme, não precisava fazer essa ligação, numa origem solo, de um personagem extremamente conhecido, mas a morte do pai do Coringa, é a influência, que o Coringa tem na sociedade, na verdade, quem mata o pai do Coringa, o pai do Batman, é um cara com a máscara, vestido de palhaço, num beco, igualzinha a origem do Batman, não muda nada, é a mesma origem do Batman, com a diferença de que é um cara vestido de palhaço, mas não é o Coringa que mata, ele influencia, mas ele não mata, a melhor Coringa de todos, é da Feira da Fruta, que comeu a tia do Batman, em média, quantas pessoas esse Coringa matou? 4, que eu vi, que eu me lembro, esse Coringa matou, não, 5 pessoas, esse Coringa matou 5 pessoas, enquanto o Coringa do Heath Ledger, acho que matou, 8 diretamente, o Coringa do, o Coringa do, não, matou, Binto, matou umas 30, o Coringa do Heath Ledger, e o Coringa do, o Jack Nicholson matou 50, esse Coringa matou 4, por isso que eu falo, que não é tudo isso de violento, né, cadê, 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 Coringa não mata o pai do Bruce, então esse Coringa do Ledger, podia ser o Robin do que o outro Coringa mata nas HQs, ou é muita viagem, um bom roteirista, podia ser assim, essa história de dois Coringas, já foi abordada na série Gotham, não vejo a série Gotham, infelizmente, aquela cena dos pais do Bruce, não precisavam, não precisavam, bem como o Thomas Wayne na foto, mas que a verdade, o que, que na verdade é só o delírio dele, é que só fica sem explicação, o que foi explicado em relação a vizinha, pois é, a gente, tem muito delírio do personagem no filme, muita coisa que é verdade, mas não é verdade, e aí a gente fica meio boiando, e é interpretativo, e uma das coisas que eu gosto nesse filme é isso, em que ano o filme se passa, não fica claro em qual ano o filme se passa, mas o filme começa, se você vê o meu trailer, o meu vídeo com spoilers, eu explico isso, o logotipo da Warner, é o logotipo que a Warner usou, entre 1972 e 1984, era um logotipo vermelhinho, pretinho, cheio de coisinhas, esse logotipo a Warner usou, entre 1972 e entre 1984, no filme, o filme começa com a cidade tendo um problema com lixo, esse problema com lixo aconteceu em Nova York, nessa época, 76, Nova York, para vocês terem uma ideia de como foi uma coisa maluca, Nova York ficou sem prefeito durante alguns anos, vocês podem pesquisar isso, que isso é verdade, tinha uma junta que tocava a cidade, mas não tinha prefeito, era uma treta brava política, que rolou lá durante uma época, e aí a cidade, é aquele caos que a gente vê, nos anos 70 em Nova York, a cidade toda suja, crime, é culpa disso, a cidade não tinha um controle, isso é verdade, isso aconteceu, podem pesquisar, que eu não estou viajando não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, na hora que os pais do Bruce morrem, o que acontece com o Bruce naquela hora em si, a origem do Batman é a mesma, a origem do Batman é a mesma, a diferença é que aparece um cara vestido, com uma máscara de palhaço, para ele matar o pai do Bruce, para ele matar o tio Ben, você acha que esse filme pode ter ligação, com o Batman do Robert Pattinson, não, aí vai depender do sucesso, e como eu disse de roteiristas, eles podem fazer uma ligação, mas eu acho que não, eu acho não, como está a risada, a risada está muito boa, por isso que eu falo, assistir a esse filme dublado, vai ter o problema, de você perder a risada, esse Coringa é comedor, não, nas HQs, três Coringas do mesmo universo, ele matou seis, ele matou seis, eu contei, cinco, eu contei cinco, não contei seis não, será que estou esquecendo alguém, é verdade que disseram, que o Coringa é mão do Bruce, então, isso é interpretativo, essa coisa do relacionamento familiar, entre o Thomas Wayne, e a mãe do Coringa, é muito interpretativo, muito, a gente sai do cinema, cada um vai achar uma coisa, tem gente que vai falar, não, não é, tem gente que vai falar, sim, é, o Coringa conversa com o Bruce, muito pouco, muito pouco, ele não conversa nada relevante, não, muito pouco, a galera viaja falando que o Coringa do Leto é filho dele, bobagem, Joaquim merece o Oscar, merece, essas mudanças foram feitas por causa da reação das pessoas, o filme do Zorro é de 81, não é, é, o filme é The Gay Blade, eu não sei de que filme que é, vocês que estão aí em casa, com internet fácil, procurem aí, Zorro, The Gay, Gay de gay mesmo, G-A-Y, Zorro The Gay Blade, é, o filme que está passando, na hora que o, que o, que os pais do Bruce saem do cinema, o Coringa é baseado em algum HQ, não, não que eu conheça, é, não, não é algum HQ que eu conheça não, Thomas Wayne é médico neste filme, não, é, o Thomas Wayne é um, um empresário, que quer se candidatar a prefeito, ah, táxi, três caras do metrô amanhã, ah, é, verdade, o Yu, verdade, verdade, você me corrigiu, eu não contei o apresentador, desculpa, verdade, eu não estava contando o apresentador, verdade, a morte mais importante do filme, eu não estava contando, verdade, seis pessoas, verdade, verdade, você está certo, eu estou errado, agora, agora eu vou falar seis, agora eu vou estar certo, Taxi Driver também trata esse tema da cidade cheia de lixo, que só com um dilema diferente, então se passa na mesma época, é, é um dilema diferente, é um dilema diferente, uma doideira diferente também, é o melhor filme da DC, o Batman Cavaleiro das Trevas é melhor, então, de novo, eu falo aqui, é a melhor, o Joaquim Phoenix tem a melhor atuação da DC, filme, eu já não sei, o filme é bom, é bom, o filme é fofinho, o filme é legal, o filme é redondinho, o filme conta a história do jeito que tem que contar, é barato, filmado nas ruas, mas eu não sei se ele é um filme épico, ele é um filme, ah, ah, mas é um bom filme sim, é delírio dela e depois dele, será que é delírio? Será que aquela foto escrito TW no final é delírio? Será que o Thomas Wayne realmente não aprontou tudo aquilo, de criar aquela situação falsa? a interpretação que eu tenho é que eu penso que sim, na minha interpretação, o Coringa é mão do Batman sim, na minha interpretação, mas como eu disse, as pessoas vão sair do cinema cada uma com a sua interpretação, na verdade não, peraí, deixa eu fazer, agora eu estou fazendo as contas aqui, os três, seis, é, seis mesmo, está certo, Homem que Ri, 9.52, não sei, não li o Homem que Ri dos 9.52, Cavaleiro das Trevas poderia ser considerado um filme de máfia, poderia, os assassinatos são circunstanciais ou existe planejamento? na verdade um deles é meio planejado, na verdade é um planejamento, mas a violência desse filme, eu coloco como uma violência narrativa, não é uma violência de graça, é uma violência que serve para entender as motivações do personagem, que serve para fazer o crescimento do personagem, diferente de um Rambo, que é uma violência narrativa, é uma violência gráfica sem conteúdo narrativo, você só vai ver as pessoas com a cabeça explodindo, porque é legal ver pessoas com a cabeça explodindo, nesse caso do Coringa não, cadê, 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 o Coringa mata a mãe dele apenas sufocando, mata, mata a mãe sufocando ela com, com, travesseiro, pensando que o filme vem de uma ideia de trazer o ponto de vista do Coringa, acredito que o Bruce seja a mão dele mesmo, pois é, eu interpretaria assim, eu saí do cinema pensando nisso, só melhorou quando o Juliane, Juliane, não é assim que é escrito, mas é, deu uma melhorada com o Juliane, Juliane, você acha que o diretor teve uma evolução? Acho, 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 eu não gosto, eu não sou fã do trabalho dele não, o Silveber não case, eu gosto só do primeiro, os outros dois são o mesmo filme repetido, na mesma história, eu acho uma bobagem gigantesca, e aí eu pego todos os outros filmes que o Todd Phillips fez, nenhum eu gosto, então eu acho que sim, ele evoluiu como, opa, estou derrubando as coisas aqui, ele evoluiu como diretor sim, eu acho que esse filme funcionou bem, não sei como tem que se importar com spoilers, que todo mundo vai ver, é o Joaquim Phoenix, pois é, é o que eu falei, Gustavo, todos esses spoilers que eu estou falando, eles não estragam exatamente a experiência do filme, pensando que a experiência do filme está na atuação do Joaquim Phoenix, na parte da mãe era mais pesada, e por isso puxava para mais 18, não acho, também não acho, também não acho, ok, ele matou a mãe, ok, mas também não acho que seja 18 anos não, como eu disse, vai ver Bacurau para você ver, as três origens do Batman ao mesmo tempo, é agora do Robert Pattinson, fora o Coringa que você acha que é o melhor vilão do Batman, fora o Coringa quem é o melhor vilão do Batman, o Batman tem uma leva de vilões, que se encaixam todos mais ou menos no mesmo patamar, o Coringa se destaca, nos anos 70, o Dick Giordano, que ele era editor, se não me engano era o Dick Giordano, ele era o editor da DC, ele decidiu colocar o Coringa, foi ele que fez o Coringa virar esse personagem ultra carismático, mas todos os outros vilões do Batman são legais, até os vilões menores do Batman são legais, eu acho que o único vilão, agora dizendo um vilão que eu não gosto do Batman é o Bane, eu nunca gostei do Bane, eu acho a motivação do Bane ridícula, acordei, vou matar o Batman, eu gosto, o filme do Coringa é do Paul Thomas Anderson, eu apoio, porque mostrava ele sendo abusado com o consentimento da mãe, então essa cena não mostra, aí é que está, essa cena não tem, então eu não posso comentar um filme baseado numa cena que o filme não mostra, que o filme só fala, que a criança era maltratada, não tem essa cena, o Batman poderia ser baseado no último dia das bruxas, será que podia? Aparece outro personagem do universo Gotham no filme? Olha, então claramente que eu tenha capturado o easter egg, não, mas eu também não fiquei procurando easter egg dessa vez, na sua opinião, em que momento do filme ele se torna o Coringa? Em que momento do filme? Quando ele é, quando ele entra para ser entrevistado, que ele é anunciado como Coringa, eu acho que antes daquilo ele é o Arthur, o Arthur sofrendo com seus problemas e crescendo, eu acho que ele vira o Coringa, quando ele entra para dar entrevista. Ainda bem que não mostrar, porque é horrível quando o filme chama a gente de burro, esse filme chama a gente de burro em alguns momentos, no filme ele imagina todo o relacionamento que ele tem com a menina vizinha dele, e depois o filme mostra que não, ele não teve nenhum relacionamento, a vizinha era toda uma imaginação, mostrando cenas em que a vizinha não estava lá, eu acho que esse é o momento que o filme trata o espectador como burro, esse é o momento que o filme facilita a vida do cara que vai esperar um filme da Marvel, o cara vai esperar o filme da Marvel e ele não vai ter, não vai conseguir imaginar uma coisa que era óbvia, que ele estava imaginando tudo, era tudo imaginação dele, não precisava ter aquela cena para mostrar que era tudo imaginação, aquele é o momento, é o pior momento do filme na minha concepção, quando você trata o espectador como idiota. O que você acha do gordinho e dos anjos da lei como pinguim? Não sei, eu não sei por que as pessoas vão tão atrás do Jonah Hill, eu não acho ele um grande ator. Os vilões do Batman que eu menos gosto são o cara de barro, o Bane e o chapeleiro. Esses são para encher linguiça. Boa parte dos vilões são para encher linguiça, ainda bem que a DC deve investir em filmes mais imersivos, vamos estorcer para que isso realmente aconteça, de acordo com a bilheteria desse filme. Ouvi dizer que esse filme é um terror psicológico, é verdade? Não sei. Não sei se ele entraria como um terror psicológico, mas ele tem uns lances psicológicos bem intensos. Bem intensos. Eu não colocaria esse filme como um terror, não. Não é um filme de terror. Apesar de ser tenso, não é um filme de terror. Tem um filme que saiu esse ano chamado O Bar Luva Dourada, que eu acho que é um dos poucos atores nesse ano que faz paralelo com o Joaquim Phoenix. Se eu tiver que fazer um paralelo de ator, o ator do Bar Luva Dourada, que é um alemão que eu não vou lembrar o nome dele nunca, ele faz paralelo com o Joaquim Phoenix. E se Hollywood fosse justa, se o Oscar fosse um prêmio justo, esse ator do filme O Bar Luva Dourada estaria no Oscar, com certeza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eduardo, boa noite. Boa noite, estamos nos spoilers, só para te avisar. É o novo clube da luta, né? Não é o novo clube da luta, não. Eles tiraram a cena em uma das alterações. O momento para mim que ele vira corinca é quando ele gosta de matar o palhaço que trabalhava com ele. Então, ali eu acho que ele ainda era o arto perturbado. A impressão que eu tenho. Mas, de novo, esse filme é interpretativo. Pode ter gente que vai achar que ele virou o coringa na hora que ele matou os caras no metrô. Talvez esteja gente que vai interpretar assim. Eu interpreto como quando ele é chamado de coringa pela primeira vez. John Hill faz sempre o mesmo papel nos filmes. É verdade. Vamos encerrar essa live que eu já falei por quase uma hora e meia. Sendo que essa live era para ter uma hora só. Vamos encerrar a live antes que, das últimas duas vezes, caiu o aplicativo aqui que faz a transmissão. Ele desligou sozinho, das últimas duas vezes. Dessa vez não desligou provavelmente porque não tem convidados. Então, vamos encerrar lembrando que vocês precisam se tornar membros do Clube dos Rabugentros. Se torne membros, principalmente se você falou esse, ah, a gente quer mais, a gente quer mais. Eu tenho uma meta. Se eu chegar a 50 membros no clube, eu vou fazer duas lives por semana. Vou fazer duas lives por semana mesmo. Então, é isso. Então, salve para o Gustavo Miranda. Boa noite para o Paulo Torres. Um obrigado para o Léo Marinho que está curtindo muito a live. Um beijo do Aleph Rocha. Puxa a cadeira e beba mais. Não, é hora de ir mesmo. Minha garganta já está sumindo aqui. Mas, de verdade, obrigado a todo mundo que esteve aqui. Na parte de sem spoilers e com spoilers. Então, boa noite. Boa noite. Faltam quantos? Faltam 20. Ô, Gustavo Miranda. Faltam 20. Não faltam muitos, não. Muitos, não. Vou clicar nos botõezinhos aqui. E é isso. Semana que vem tem mais. Se inscreva no canal Nerd Rabugentros se você ainda não se inscreveu. Seja membro do Clube dos Rabugentros se você ainda não é. Custa baratinho. Tem um milhão de vantagens. E quem é membro do Clube dos Rabugentros, com certeza, não se arrependeu. Não se arrepende. E continua a ser há muito tempo. Então, é isso. Obrigado a todo mundo que estava aqui. Valeu. Espero que vocês gostem do filme do Coringa. E eu acho que vou fazer mais um vídeo falando do Coringa. E aí vocês apareçam lá para comentar depois de vocês assistirem ao filme. Então, é isso. Obrigado. Abraço. Fui. E aí E aí E aí E aí Hey!